No vídeo de hoje estamos de volta com mais um React de Cheerdau com Vodges E hoje temos apenas um objetivo Destruir o Banzo Bunny, o coelhinho do Pop Playtime Utilizando carros de tudo quanto é tipo Começando com esse caminhão explosivo Pra provar que o Banzo Bunny não vai ser fácil de destruir Ele tem dois pratos musicais e ele destrói tudo que tenta destruir ele Com uma pratada no meio, velho Caraca, ó, e pelo jeito uma coisa que a gente já tem que observar Pelo jeito só um dos pratos que se movimenta Isso daí pode ser uma estratégia pra gente conseguir destruir ele Então bora assistir esse React junto comigo Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá destruir o coelhinho do Pop Playtime Olha! Caraca, ele conseguiu! Primeiro carro a conseguir atravessar os pratos musicais do Banzo Bunny E atingi ele, hein? E galera, bora deixar 2 mil likes pra eu continuar esses vídeos de React de Cheerdau com Vodges Caminhão explosivo do Tik Tok Levou no meio Explodiu E vale notar que, mano, não destruiu nada dos pratos Ou seja, pelo jeito os pratos do Banzo Bunny são indestrutíveis Busão escolar tunado Mano, geralmente esse busão faz um baita estrago Ué, cara, que isso? Levou Não deu certo Olha os dois mexem Não é só um não O que você se aproximar mais, mexe primeiro E se você for pro outro, mexe também Ó, esse carro é um dos mais rápidos do jogo Com esse carro eu tenho certeza que ele vai conseguir passar, ó Certeza, mano O coelhinho, ele tem um tempo de detecção Então ele tem que passar o mais rápido possível com o carro entre os pratos Pra ele não notar e atingir o coelho Esse daí causa uma destruição imensa Só que ele é meio lento, né? Caraca, mas eu não lembro de ser tão gigante esse caminhão aqui, velho É um caminhão com um tratorzão em cima? Com guindaste? Ó, ele é muito lento Então, ele vai ser atingido Não tem como Nossa, os dois Ativou os dois ao mesmo tempo E destruiu o caminhão com o tratorzão guindaste em cima Então, pra destruir o Banzo Bunny Tem que ser um carro rapidão Perfeito seria um carro grande e rápido Um carro tunado Ó, esse caminhão eu aposto que não consegue passar, mano Caraca, mas se passar vai fazer um grande estrago, hein? Bora lá Ih, muito lerdo Muito lerdo, cara Você podia frear Olha lá Nossa Foi arrebessado se não tivesse essa parede invisível Tinha ido lá pra lua Eu acho que com esses carros mais lentos O negócio é ir devagarzinho e cair na perna, cara Porque se derrubar a perna É GG O Banzo Bunny cai O Banzo Bunny que aparece na segunda temporada Do Pop Playtime Mano Ó Foi batendo e fez de peteca mesmo o carro, cara Caminhão amarelão Acelerou E passou Aí, ó Esse daí tem a velocidade perfeita pra conseguir passar pelos pratos Só que ele não fez estrago nenhum Não entendi por quê Olha, cara Os pés do Banzo são bem fraquinhos, hein? Olha isso, mano Carro novo Tratorzão novo Esse daí eu nunca vi Caraca, que massa É um trator que tem uma super bolota de ferro Sei lá, de concreto Mano, se atingiu o pescoço do coelhinho Elimina na hora Passou Mas levou Mas fez um grande estrago, hein? Estratégia Foi boa, cara Ficou tudo destruído Mas aí Estratégia de usar aquele tratorzão gigantesco giratório Foi boa E esse carro? É rápido Talvez passe Não, não é rápido não É bem lentão É bem lentão Olha lá Por pouco Se tivesse mais um pouquinho de velocidade Passava Caminhão explosivo do WhatsApp Vamos ver se ele tem velocidade Não tem velocidade Se eu fosse ele Eu desacelerava e ia nos pés Oh, mas conseguiu passar Nossa Deu uma mega explosão no peito E cara Quase que já levou Quase que já foi GG no Banzo, hein? Vai pegar distância Acelerar com o carro da polícia E se fosse ele Eu ia bem no pescoço Nossa Foi por muito pouco Se tivesse pegado um pouquinho mais pro lado Tinha derrubado a cabeça do Banzo E era GG Tinha finalizado Bombas Esse daí vai derrubar Esse caminhão com bombas Tem a fama de destruir, cara De fazer um regaço É só mirar bem E dar bem no pescoço Bem no pescoço Era isso Adeus Cabeça do Banzo Cara, eu acho que a cabeça foi Não é possível que não foi Nossa Vai cair, vai cair Mano Por que a cabeça tá flutuando? A cabeça tinha que cair Geralmente se você corta Todas as ligações da cabeça Com o corpo Ela cai Por que que não caiu? Será que é porque ele é o Banzo Buddy? Ah, mas desativou Olha Desativou Os braços com os pratos musicais Agora já era, velho Desativou Agora fica fácil Agora é mirar onde quer E derrubar ele E o tratorzão Triturador De pés Vai derrubar É só triturar o pé E ele vai pro chão Nossa Deixou um fio Deixou um fio Só mais um pouquinho Não Que isso? Por que que não caiu? Cara Ele não cai Ele tem alguma habilidade Que ele não cai Ele fica pendurado Olha só É a primeira vez que eu vejo isso Nossa Olha lá Caiu Que caiu Foi a orelha? Não Foi metade das pernas dele Já caiu Nossa Olha o tamanho da pedra Do tamanho Três vezes maior Que um tanque de guerra Agora É mirar E finalizar ele É mirar E finalizar Que que você vai fazer, cara? Caiu a cabeça Caiu A cabeça Do Banzo E bora Pro próximo desafio Pro próximo personagem O próximo personagem Também é do Pop Playtime Só que é O mais famoso De todos Só que bebê É o Hang Yang Bebê Mano Já vi Que não vai ser fácil Também Nenhum personagem Do Pop Playtime É fácil, cara E o Hang Yang ainda Não sei se vai ser Mais difícil Que o Banzo Porque o Banzo Pava difícil Olha isso, cara Hang Yang Bebê Essa é nova Massa demais Acelerou com o carro Nossa, ele olha Ele mexe a cabeça Ele mexe a cabeça Olha e pensa Mano Você é besta Por que você está vindo Para cima de mim? Vai morrer Ó, mas o carrinho Da polícia Sobreviveu Ó, mas se bater A bomba já era Nossa Passa no pé Vamos ver Ó, os pés Deles nunca São tão fortes Né Não se esqueça Deixa o like E se inscreva No canal Bora bater a meta De dois mil likes Para eu continuar Esses vídeos De Teardown E comente A nossa palavra Secreta Comente Olha isso Comente aqui embaixo Nos comentários Huggy Hug Bebê Huggy Hug Bebê Comente isso E deixe uma pergunta Que o Abut vai responder Acelerou No meio da chupeta Tira essa chupeta Da boca Huggy Hug Vai deixar os dentes Para frente? Não pode chupar As chupetas Cara Os dentes Ficam para frente Olha lá Próximo escolhido Busão É tunadão ou não? Não é tunadão Muito lento Tem que ser um carro Rápido Cara Para destruir Esses personagens Tem que ser um carro Super rápido Mas deu na chupeta Conseguiu Primeiro objetivo Completo Tirar a chupeta Da boca Do Huggy Hug Bebê E tem um pouco ainda Vai lá Caminhonete com barco Acelerou E deu bem na chupeta Bem na chupeta Ó Não foi na chupeta Mas tirou Um belo Num pedaço Aqui do peito dele Tratorzão Que tem fama De destruir bastante Também Cara Com essa mão ali Vai destruir Que é uma beleza Mirou na mão E levou No meião Que difícil Caminhão do WhatsApp Mano Vocês lembram Que o caminhão do WhatsApp Fez um belo Do estrago Explodiu Bem no meio Do banzo Bunny E fez um grande estrago Vamos ver esse daí Explodiu Acabou com tudo Nossa Mas ele demorou Para explodir Ele demorou Para explodir Mas eu acho Que fez um belo Do estrago Ó Olha lá Destruiu Para caramba Mas a reação Do baby Huggy É mais rápida Que o do Banzo Bunny Ele é mais rápido Para bater Do que o Banzo Bunny Busão Tunado Escolar Imagina as crianças Indo para a escola Nesse busão Cara Olha o barulho Do turbo Acelerou E deu Não Cara Não mira na mão A mão é indestrutível Geralmente A parte do corpo Que se move Para acertar Nesses personagens É indestrutível Não pode mirar nelas Tem que mirar do lado Monster Truck Tunadão Mexeu a cabeça Olhou E levou Bem na chupeta Caiu Dentro da boca Do Huggy Huggy Dentro da boca Do Huggy E destruiu a chupeta Se lascou Não vai mais chupar Chupeta agora E você está quase Caindo Está quase Desmoronando Está por pouco Explodiu Mano Está por pouco Nossa Olha assim Monster Truck Olha o tamanho Da bolota Que ele leva Mano Que massa E é tunadão Ainda Olha ele gira Nossa Que legal Monster Truck Com uma super Bolota Giratória Chega a travo Caiu na cabeça Como assim Cara Cabeça do Huggy Foi E continua Se movendo E passou reto Carinha Chorão A cabeça Do Huggy Caiu Do nada E continuou Se movendo Ele não tem cabeça E o braço Continua se movendo Essa é nova Caraca Eu não sei qual que é mais Massa Se é o Monster Truck Com essa bolota Giratória Ou esse Tratorzão Com a bolota Giratória Eu acho que é o Monster Truck Cara Eu acho que é o mais Massa até agora Huggy Huggy Sem cabeça Adeus Agora Você não sobrou Mais nada Engraçado Que eles não Estão caindo Geralmente Eles Quando quebra a perna Eles caem E acaba Finaliza Esses aí Fica flutuando Essa é nova Vamos finalizar Com o caminhão Do Discord Deixa o like E se inscreva No canal Não se esqueça Galera Se inscreve No canal Dá uma força Com a Booty Porque A gente caiu Dentro do Huggy Meu Deus Caminhão Do Youtube Galera Seguinte Se você gostou Deste vídeo Maneirão De reacting Eu estou reagindo A um vídeo Maneirão De Teardown Com mods Onde estou destruindo Dois personagens Do Pop Playtime O Banzo Bunny Que foi destruído E agora O Huggy Huggy Baby Se você gostou Do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado Para assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau Tchau